Eu não sei a tua idade, tu querendo me mandar Não sei qual que é a tua, mas tu não vai me brecar Porque se tu pensa assim, tu sabe que eu não vou te amar Mamá, 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 mamá Já te lembra na rimada, imagina no caso Sei que é mamá, 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 mamá Apocalipse do amor, apocalipse do amor Mamá, 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 mamá Eu só dou meu coração, não pra quem me conquistar Pra quem pensa como eu, eu sei que vai me apoiar